As ações preferenciais da Petrobras possuem o código PETR4. Essas ações são negociadas em dias úteis, com volume diário de transações normalmente acima de R$ 1 bilhão, na Bolsa de Valores de São Paulo, a antiga Bovespa, hoje chamada de B3 que significa Brasil Bolsa Balcão. Vamos aos fechamentos diários, semanal, mensal e anual. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. Na semana. No mês. No ano. Convido você a assistir os nossos vídeos sobre o pré-sal e a história da Petrobras. Para acessar, basta clicar na respectiva imagem disponível na tela. No ano. No ano. No ano. Tchau.